E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Jocilene Lopes Borges. Ela é agente de trânsito aqui de Três Lagoas, também é pastora, gente, e agora está lançando este livro, um livro com o tema Você Não Vai Morrer de Dor, que fala sobre o luto e como superar a dor de perder um ente querido. Jô, como é mais conhecida, né? Obrigada pela tua presença. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Jô, vamos falar um pouquinho, né? Conta um pouquinho o que levou você a escrever este livro. Conta um pouquinho quem que é a Jô, você trabalha como agente de trânsito, é pastora também? Bom dia, eu trabalho como agente de trânsito, eu sou bispa da Comunidade Batista Ministério Vida aqui em Três Lagoas, fica ali no Novo Oeste, a minha igreja, a igreja onde eu sigo. Este livro são 27 mulheres que contam seus testemunhos de superação, mulheres que foram corajosas, valentes, destemidas, e que encararam os problemas da vida em Deus e superaram e hoje são vitoriosas. E eu fui convidada a participar como coautora deste livro pela editora Chave Mestre. O que que levou, Jô? Por que que te convidaram e por que que vocês resolveram escrever sobre esse tema? Então, as coisas de Deus não tem muita explicação, né? Na verdade, nós fomos convidadas de forma aleatória, conforme Deus foi direcionando. Nós não nos conhecíamos, não sabíamos das histórias umas das outras, e fomos ali interligadas pela editora Chave Mestre e pela Débora Almeida, uma missionária, uma mulher de Deus, que idealizou esse projeto. Então, a editora me mandou uma mensagem, um direct, e eu respondi, e foi assim que eu participei como coautora deste livro. E conta pra mim um pouquinho dessas histórias que são relatadas aí, Jô. Então, são histórias de mulheres que tiveram lutas na sua vida. Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por desafios, todos nós enfrentamos batalhas. Agora, o que nós fazemos diante desses desafios é o que vai designar o nosso futuro, algumas pessoas desistem, algumas pessoas não querem mais viver, algumas pessoas pedem a fé. Nós decidimos continuar, nós decidimos orar, nós decidimos ir à luta, nós decidimos buscar em Deus. Então, aqui nós relatamos como nós vencemos cada um em uma área. O interessante é que cada história vai se ligando à outra. E é fácil superar a dor de perder alguém? Não, não é fácil. O meu tema é você não vai morrer na dor. E eu falo um pouquinho sobre dois lutos que eu passei muito difíceis. Eu acredito que a pior dor humana é perder um ente querido. É a pior dor que nós passamos. Então, aqui eu falo um pouco, resumidamente, pretendo escrever mais, sobre como eu enfrentei, o que eu fiz pra superar, como eu fiz pra não me enterrar junto com aqueles que eu tive que enterrar e que eu amava. Quem que você teve que enterrar, Jô? Então, há quatro anos atrás eu fiquei viúva, eu perdi meu marido. E foi um momento... Eu nunca tinha passado por uma situação com um ente tão próximo. Foi um momento de desespero, foi um momento de uma dor profunda, foi um momento de reflexão. E eu fui buscar em Deus. Eu fiz terapia também, fiz um tempo de terapia. E fui buscar em Deus um consolo que só o céu pode nos dar. Então, eu comecei a entender o domínio e a soberania de Deus. E aquilo trouxe um conforto pro meu coração. Entende que Deus não está te punindo. Você não sofre mais. Você não é só você que sofre. Então, todas essas coisas foram ministradas ao meu coração. E eu fui superando. E é gradativo. Dia após dia. Então, eu consegui me reerguer novamente. Mas, nesse período, eu não parei. Eu continuei trabalhando. Eu continuei pastoreando. Continuei vivendo a minha vida. Porque eu ouvi uma bispa dizer assim... Não deixe a morte levar mais nada de você. Ela já levou quem você amava. Ela não pode roubar a sua alegria. Ela não pode roubar os seus dias, a sua vida. E aí, um tempo depois, eu me casei novamente. Deus restaurou a minha vida. E nós tivemos uma filha. A Esther. E a Esther nasceu com síndrome de Patal. É uma síndrome considerada contra a vida. E ela viveu 87 dias. E nesses 87 dias, eu orei. Eu declarei. Eu criei. Porque eu creio que Deus pode fazer. Ele tem o poder de fazer. Mas, foi a vontade do Senhor levá-la. Então, ali estava eu novamente em um luto de uma filha. Outra dor de perca. E, novamente, eu fui aos pés do Senhor. Fui orar, fui buscar em Deus. Me alimentando da palavra. Do que a Bíblia diz. E consegui manter a minha vida. Eu não me... Porque é muito sedutor em um luto. Você entrar em um quarto. Entrar em depressão. E não querer viver mais. O luto te puxa para esse lugar de depressão. Se você não se atentar, aos poucos, você vai ficando deprimido. As coisas vão perdendo as cores. Você vai ficando entristecido. E se você deixar, isso toma o teu coração. Então, é como nadar contra a maré mesmo. Você tem que lutar. Você tem que dizer, não. Deus me ama. Foi a vontade do Senhor. Eu não podia fazer nada em relação a isso. Foi a vontade de Deus. E continuar vivendo. Não que você vai esquecer. Algumas pessoas falam assim. Mas você já voltou a sorrir? Parece que voltar a sorrir após um luto. Parece que você não amava quem você perdeu. Não é verdade? Não é isso. É que você entendeu que aquela foi a vontade de Deus. E que você pode sim voltar a viver. Depois de perder alguém que amava. A vida não acabou. Cada dia é um novo dia para recomeçar. Cada dia é uma nova esperança para nós. Que história, hein, Jô? É realmente. Olha, é muito uma história de superação mesmo. Vale a pena as pessoas lerem esse livro, gente. A história da Jô está aqui. De outras mulheres também. E como que as pessoas fazem, Jô, para adquirir esse livro? Pode falar comigo mesmo nas minhas redes sociais, né? Pode me mandar um direct no Instagram, joceleneborges, arroba joceleneborges. E também vou deixar na livraria Sheiknalli, na João Carrato. Vai ter alguns exemplares disponíveis lá também. Quanto que custa, Jô? Quanto que está saindo? Esse livro, ele é um livro de missões. Então, nós vamos reverter parte do valor arrecadado para missões. Ele custa R$ 59,90. Gente, olha, maravilha. Vale a pena. Se você passou por isso, quer se preparar, né? Para a vida, enfim. Quer conhecer um pouco mais sobre essas histórias? Vale a pena vocês lerem. Entre em contato com a Jocelene, pelo Instagram dela. Adquire um livro, né? Que vai ser revertido também para outras causas sociais. Para eles continuarem todo esse trabalho de evangelização que eles fazem. É muito bacana. Tem um telefone para contato, Jô, que você queira passar? Sim. É 67992340921. Esse é o meu número particular. Pode falar comigo mesmo. Eu faço questão de te entregar esse livro em casa, autografado. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Os testemunhos estão lindos. Tem mulheres que já leu e me relatam. Nossa, fiquei impactada. E não é só para mulheres. Homens também podem adquirir. Para todos, né? Todo mundo já passou por um momento assim de perder alguém querido, né, Jô? Eu quero agradecer a tua presença. Sucesso. Parabéns, né? Bela iniciativa. Que você possa continuar aí evangelizando, fazendo esse trabalho. Consolando outras pessoas também, viu, Jô? Eu que agradeço. Muito obrigada. E leia o livro. Se você está tendo dificuldade de sair de um momento difícil, de dor, de superar, aqui você vai encontrar como fazer. Às vezes a gente só precisa de uma direção, de um caminho. O que eu faço agora? Aqui você vai encontrar muitas respostas. Amém? Deus te abençoe. Tchau, tchau.